E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo a respeito do torneio Metro Open Agora eu vou estar gravando aqui como eu jogo o buraco de número 3 e o buraco de número 4 O buraco de número 3 é um par 5, um buraco bastante difícil É um buraco que vai definir a colocação de muitos competidores do jogo Golf Clash para esse torneio Metro Open No nível profissional, eu vou estar mostrando para vocês a maneira que eu jogo esse buraco Basicamente aqui são dois caminhos, não tem muita opção para esse buraco também São dois caminhos aqui para estar jogando O que eu aconselho é pela linha preta aqui, você está jogando nesse ponto aqui Lembrando sempre que você tem que dar pelo menos mais 20% no ajuste Então se tiver por exemplo 7, vamos supor que seja 4 círculos, você vai colocar 5 anéis 5 círculos ou 5 anéis Você vai jogar nesse ponto aqui, fazendo uma pequena curva para a direita Uma pequena curva com todo o topspin, a bola vai estar parando mais ou menos nesse ponto aqui E aí a segunda tacada eu recomendo que você vá com o Big Dog, certo? Um cachorrão Você vá com o cachorrão, vai jogar nesse ponto aqui Dá apenas um backspin, certo? Você vai ajustar para a bola bater mais ou menos aqui, fazendo bastante curva E ela vai parar bem próxima do buraco Ou quem sabe até mesmo você fazer um albatroso aí Uma outra maneira é por essa linha branca também, né? Mas aqui é muito difícil galera, dá para estar jogando sim Porque o vento aqui no torneio Pro está para frente Mas eu não recomendo que você vá por aqui A não ser que você tenha muita confiança em estar jogando aqui Fazendo um pouco de curva, forçando ao máximo o seu drive Dando todo o topspin, né? Indo com a titã aqui ou com a kingmaker A bola vai bater aqui e vai parar mais ou menos aqui também, neste ponto E a segunda tacada, da mesma maneira aqui com o Big Dog Tacando neste ponto aqui com um backspin A bola vai estar parando próximo ao buraco Ou quem sabe até mesmo caindo Lembrando sempre que você que não é inscrito ainda no canal Esteja se inscrevendo no nosso canal Para juntos aí aprendermos mais sobre os torneios Sobre o Golf Clash Beleza galera? Esteja se unindo a nós aí E nós estaremos aí aprendendo cada vez mais Vamos para o buraco de número 3 então Vou mostrar para vocês agora a maneira com a qual eu jogo O buraco de número 3 é um par 5 Um buraco bastante difícil galera Então esteja se preparando aí, certo? Esteja se preparando para acertar esse eagle aí E trazer bons prêmios aí para você, beleza? Não se esqueça nunca De que o torneio é difícil para todos os oponentes, correto? Se você acha difícil para você, é difícil para o outro também Então é só você não precipitar Tente não forçar as jogadas Tente jogar com bastante calma ali Acertar o perfeito sempre, correto? Acertar sempre o perfeito A bola vai parar sempre onde você jogar Olha só, eu vou estar jogando aqui com milha extra Lembrando sempre a você que eu estou jogando aqui com milha extra Com os tacos básicos aí Repara ali que o meu taco está no nível 6 Quase todo mundo tem esse milha extra nível 6 A maioria está no nível 7 ou 8 já Beleza? Então olha só Eu caminho pela linha preta ali 5 círculos eu coloquei para o vento de 5.3 Mais ou menos 5 círculos Uma pequena curva ali Acertar o mais próximo possível do perfeito Uma grande bola Mas eu acredito que ainda a bola vai parar em um local bacana Beleza? Olha só Olha Uma ótima tacada Beleza? Então tem um caminho bastante estreito ali Certo? Para você estar acertando Né? Tome muito cuidado aí Se você errar muito ali Longe do perfeito A bola vai parar no hoff ali Você vai perder a oportunidade de estar fazendo um eagle Tranquilo galera? O nosso oponente vai estar jogando Olha só Repare só Como que o nosso oponente vai estar jogando Com a bola navegador Beleza? Dá também para jogar com a navegador Com a Com a Quasar também Esse buraco Beleza? Mas eu aconselho que você vá com a Titã Ou com a Kingmaker Beleza? Se você não tem muitas bolas Guarde-as para o final de semana Beleza? Para os 18 buracos do final de semana E os par 3 dá para você estar jogando aí Com a Navigator E com a Quasar Ou até mesmo com a Marlin Beleza? Nosso oponente foi pelo mesmo caminho Acertou uma grande tacada Mas ele está com O Apocalipse O Apocalipse ele tem uma maneira diferente De fazer o ajuste Olha só Mas ele fez uma Excelente tacada Da mesma maneira que nós Levou azar Que a bola Correu um pouquinho E acabou Parando ali no hoff Certo? Então tome cuidado aí Se você parar no hoff Você não vai ter condição De atingir o green Na segunda tacada E conseguir o eagle Como eu disse ali Anteriormente Vamos pela linha preta Com todo o side spin Apenas com um back spin Beleza? O vento está de 6.2 Olha lá onde eu vou jogar Tranquilo? Olha só Ó Onde eu vou jogar Uma pequena forçadinha ali Para a bola estar indo lá Porque tem um morro ali Beleza? Por isso que eu forcei Está vendo que tem um morro lá? Então a bola Ela tende a ser curta Nos lugares que tem morro Olha Passou muito perto Foi uma excelente tacada Paramos bem próximo ali Do Praticamente dentro do green Paramos na borda Uma bola muito fácil De estar acertando Beleza? Então é só Seguir a dica aí E jogar dessa maneira Que você vai conseguir O eagle facilmente Para esse buraco Beleza galera? O nosso oponente Vai estar jogando Com o Nirvana É uma tacada muito difícil Que ele tem para fazer agora Vai ter que forçar bastante Para tentar acertar Aquela área verde É Ele fez um ajuste ali Para jogar na primeira área verde E parar na condição ali Para tentar o eagle na segunda tacada Muito difícil Fez uma grande tacada Acho que vai parar no local bom ainda Opa Parou na No hoff Não foi tão bom assim Deveria ter forçado Lembrando que ele fez um ajuste ali E quando tem subida Você tem que aumentar o ajuste Não diminuir Vai aumentar Em 20% Porque tem subida Certo? Na verdade Diminuir em 20% Vamos supor que Você tem que fazer um ajuste De 5 círculos Faça um ajuste De 4 círculos 4 anéis Beleza? Então esse é o segredo Para o campus Que tem elevação Certo? Se tiver rebaixo Você tem que Aumentar um anel Se tiver subida Você diminui Um anel Beleza galera? Conseguimos aí o eagle Nesse par 5 Buraco número 3 Par 5 Beleza? Um eagle aí Bem fácil de ser conseguido Não tivemos dificuldade Então se você seguir Essas dicas aí Você vai conseguir facilmente Também o seu eagle Tranquilo? Então é assim que eu jogo Esse buraco Vamos esperar ali O nosso oponente jogar Ver se ele vai ter sorte O nosso oponente Não teve sorte Acabou errando ali O eagle Beleza? Então é assim que eu jogo Esse buraco Agora eu vou mostrar Para vocês O buraco de número 5 Beleza? O buraco de número 5 É um par 3 Bastante difícil Também Eu deixo aqui Basicamente duas maneiras De estar se jogando Tranquilo? Bom A primeira maneira A primeira maneira É aqui por esse Por esse caminho aqui Por esse Por esse caminho branco aqui Certo? Você vai estar jogando Mais ou menos aqui Fazendo uma pouca curva Aqui Por essa linha branca Né? É... Você vai dar mais ou menos Uns 3 backspin A bola vai estar Quicando aqui E parando próximo do buraco Você tem que tomar cuidado Aqui atrás tem água E tem também Uma banca ali Então é aquela questão Que eu disse a você Né? Dos 20% a mais No ajuste Certo? E a segunda maneira É pela linha preta Correto? Aqui por a linha preta Você vai jogar aqui Com um sniper Também Recomendo que vocês Joguem com um sniper 3 ou 4 backspin No máximo E a bola vai estar parando É... Vai estar parando aqui Próximo do buraco Aqui também tem Uma grande possibilidade De estar fazendo um Hole 1 Beleza? Esse buraco não é tão difícil Galera Só fazer o ajuste Correto aí Que a bola pode estar É... Caindo aí Nenhum hole 1 Lembrando sempre a vocês Que... O buraco de número 4 Um par 3 Também tem a questão Do 20% Né? Do vento Só que ali é subida Subida, cara Então 20% a menos Beleza? Se você ajustar demais A bola pode passar direto E se ajustar de menos Também ela pode cair É... Pode cair nessas bancas aí Correto? Pessoal Lembrando que as dicas aí É para o nível pró, tá? Nível pró Se você joga no nível rock É... Mais ou menos parecido Mas aí a distância diminui Isso se torna um pouco mais fácil Nos campos par 3 Já nos campos de par 5 Fica um pouco mais difícil Correto? Beleza? Mas dá também para conseguir o eagle No nível iniciante No rock Na verdade é o hole 1 Né? Para esse buraco Nossa oponente fez uma boa tacada Olha só Vai parar bem próximo Olha Quase fez ali Um hole 1 Beleza? Você pode estar jogando Com a navegador Com a casar Esse buraco também Certo? Nossa oponente fez uma excelente tacada Uma ótima tacada É... Eu vou estar jogando ali pela... Pela linha branca também Ou não? Vou pela linha preta Correto? Olha só Olha só Eu fui com a titã Por isso eu vou pela linha preta Dei ali 3 backspins Olha só Talvez um pouquinho menos 2 backspins Seria interessante Todo side spin Um ajuste ali de 6 anéis Correto? 6 anéis Eu fiz mais ou menos Fiz uma tacada perfeita Vamos ver como que a bola vai Olha só Que excelente tacada Galera Foi um pouquinho De backspin demais Então 2 backspins aí Tá de bom tamanho Beleza? Eu vendo isso Tá pra trás Então o efeito Quando você coloca Backspin Se torna maior A bola Tende a ser mais curta Tranquilo? Então Esses buracos de par 3 Aí não tem muito segredo Pra você conseguir o birdie Beleza galera? Então não tem muita dificuldade Pra você estar conseguindo o birdie Nesses buracos de par 3 Então galera Esse foi o buraco de número 4 O par 3 Não é um buraco tão difícil Eu acredito que todos Estarão conseguindo aí O birdie para esse buraco E que vocês também Estarão conseguindo facilmente aí galera Só seguir as dicas aí Que vai dar pra fazer Facilmente aí O birdie Para esse buraco De número 4 O par 3 Lembrando sempre Aqueles que não são inscritos No canal ainda Seja inscrevendo no canal Seja bem-vindos Vamos partilhar aí A nossa sabedoria A respeito do golf Do jogo golf clash Seja bem-vindo Você pode dar a sua sugestão também O canal é nosso E junto aí Estaremos crescendo aí Aprendendo a jogar o golf clash Beleza? Muito obrigado a todos Que estão seguindo a gente aí No youtube Aqueles que quiserem Nos procurar no facebook E também Nós temos a nossa página do facebook Alex da Silva Está no facebook Você pode estar procurando lá Pra gente estar jogando junto Pelo facebook também Valeu galera Até o próximo vídeo Deus abençoe a vida de vocês E boa sorte aí Em todos os buracos Valeu pessoal Uau